Parabéns a você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Margarida Pereira Silva, sandinense desde que nasceu, celebra hoje um século de vida. Quieta, observando todos com sordidade, a centenária não disfarça a alegria de ver todos aqueles que lhe são queridos para festejar o seu aniversário. O centro da dia da Nossa Senhora da Esperança de Sandin ajudou em todos os preparativos para a grande surpresa. Florbella Matos, funcionária deste lar, acolheu Margarida Silva na sua casa há cerca de um ano. É uma senhora que eu conhecia do centro de dia e de vista, nem da minha família é, mas é alguém que já tenho imenso carinho e que gosto muito dela. A dona Margarida veio para cá para casa o ano passado, em abril. Tinha ido para o hospital e não tinha condições em casa para ir para casa, então eu utilhia cá em casa. E desde então está cá em casa, com muito carinho que gosto dela. Ao princípio dizia à doutora que se calhar é só uns dias, mas não, agora é impensável ela ir embora, ela faz parte da nossa família. Um gesto de generosidade por parte de Florbella, que tudo faz para manter a dona Guida, como ela gosta de lhe chamar, feliz e segura. Já a centenária encontra-se de boa saúde e garante que o segredo para a longevidade é manter os homens bem longe. Eu acho bem porque quando é com homens? Nem tenho filhos. Os filhos têm! Os homens estão mais sujos! Ah, puta que lhe pareu! Eu quero mal! Eu gostei de homens. Estão assenhados para mim e eu nunca nos queria. Assenhados? Mas o que é que quer há com homens? Não é que isso. O Jornal Terras de Gaia deseja mais uma vez um feliz aniversário à Margarida e que para o ano estejamos outra vez juntos para festejar o seu centésimo primeiro aniversário. Ainda você, a gente contei, os outros anos de vida, amigos, estão bem. Pim, 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 pão. Cada bola mata um, deve comer a galinha. Você também é o peru. Quem sei, és tu! O que é 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 que é